Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Quarta dor. Maria encontra seu Filho no caminho para o Calvário. Um dos momentos mais tristes e comoventes da paixão do Senhor é o encontro de Jesus com sua Mãe no caminho para o Calvário. As lágrimas derramadas por Maria naquele momento, a troca de olhares com o Filho, a constatação das crueldades que Ele estava sofrendo, tudo causava imensa dor no seu coração de Mãe. Acompanhando Jesus até a sua última hora, encontram-se numerosas mulheres, mães, filhas, irmãs, as quais Jesus vai dizer, Não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Junto dEle agora, imaginemos todas as mulheres humilhadas e violentadas, as marginalizadas e desvalorizadas, mulheres em crise e sozinhas diante da sua maternidade, mães de ontem e de hoje, as de todas as regiões em guerra, as mães migrantes que viram seus filhos serem arrancados violentamente do seu convívio, as viúvas ou as idosas esquecidas pelos seus filhos. É uma longa e vasta suposição de mulheres que testemunham no mundo, no árido e impiedoso, o dom da ternura e da comoção, como fizeram pelo Filho de Maria no final daquela manhã em Jerusalém. Elas nos ensinam a beleza dos sentimentos, não nos envergonhemos se o nosso coração acelera pela compaixão, se por inúmeras vezes lágrimas brotam de nossos olhos, se sentimos a necessidade de um gesto de carinho e de conforto. Meu irmão e minha irmã, unidos à dor que Maria sentiu, peçamos forças e graças para suportarmos com paciência e perseverança todas as dores de nossas vidas. A dor deve ser enfrentada com o encontro, com o cuidado, com a presença. Sair de si para cuidar do outro é próprio de quem ama. Neste tempo de pandemia que estamos vivendo, nos desafia a uma realidade, colocarmos-nos no lugar do outro. A vida está acima de tudo. Para cuidar, para acarinhar Jesus no caminho do Calvário, Maria se arrisca. E como se arrisca? Devemos seguir este exemplo, pensar menos em nós e cuidar mais dos que sofrem. Desta forma, peçamos a intercessão de Maria por todos aqueles que trabalham arduamente na área da saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Na vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores.